Bom dia, meus amados irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Oh, meus amados irmãos, obrigado aí pelo feliz aniversário Tem muita gente para responder ainda A gente estava preparando a carga aqui do Pastor Mateus ontem No dia do aniversário, a gente está indo agora para Campos Estado do Rio, Campos, Botacais, né amor? Aí eu nem ia ver a gente filmar não Aí começaram a sair de casa ali, a gente falou Vamos fazer o vídeozinho Tem um irmão aí que gosta de ver muito, muito mesmo nossos vídeos Nossas viagens, né? O irmão Velho Lobo, Solitário Tio Vrat Adelar Paulo Cruz Não sei eu vou falar aqui, meu irmão Eu tenho que falar, é muita asa de gente Então o que eu peço a vocês aí, gente Muito obrigado pelo carinho, pela força Vamos com a gente, vamos passear Ele pediu um pouco de material Tô levando, igual eu falei, tinha falado nos outros vídeos Mas eu vou fazer, tô levando um Bem a mais do que ele pediu E se Deus permitir, né? Que a gente venda tudo para ele Se não, a gente vai tentar vender para o Pastor André de novo Lá só temos dois clientes Um na ponta e um na outra Igual eu falo com vocês, eu não gosto de ter muito cliente em uma cidade só, não Ter pouco e vende bem, assim Um pouquinho por mês Ou de dois, dois meses E vambora E vão tocando a vida Vendo um pouquinho ali, vendo um pouquinho lá Vendo um pouquinho aqui É igual eu falo para vocês Eu não tenho dúvida É vencer a vida, né? A manhã você tem que estudar Que não sei o que Para você vencer nessa vida Não quero vencer não, gente Eu quero viver Eu trabalho para me viver Eu não trabalho para a gente morrer, não Eu não trabalho para juntar bens aqui na terra Um que eu tenho, que eu gosto mesmo É minha casa A oficina Minha família Tudo reunido Tá bom demais E outra, meus amados É... Aqui no Espírito Santo, né? Alguém que Que queira morar aqui no Espírito Santo Eu tô vendendo a minha área ali Toda Ela dá mais ou menos Seiscentos e poucos metros Quadrados Com a firma lá Com tudo, né? Com a casa Duas casas Em cima Em baixo Aí se tiver alguém Interessado Ele tá em contato com a gente Eu vou deixar O contato meu lá Todo mundo já Até acho que tem A maioria dos meus inscritos Já tem meu contato Vou deixar lá, né? Às vezes tem gente que dá certo Que quer comprar ali Ali é um sítio Mas é pertinho da BR Vamos colocar assim 2 mil metros da praia Mas não dá menos É bem menos, tá gente? É bem menos Tô colocando assim por algo Um lugar muito sossegado mesmo Só que eu preciso de uma loja Pra mim Eu não tô querendo mais viajar Tô com a minha glicose Tô fazendo tratamento, né? Tô com essa glicose muito alta Eu não sei porquê Não sei se é o remédio Que o doutor lá passou pra mim Pra fazer tipo um tratamento Mas não sei Minha glicose é uma baixa de 300 Eu tô com um corpo muito Amanhã que eu vou no hospital, né amor? Hoje é quanto mês? Hoje é primeiro de fevereiro Hoje é primeiro de fevereiro De 2023 Amanhã Dia 2 de fevereiro Então a gente tá indo lá no México Me ver Desde que eu fui no México Eu tô com a minha glicose muito alta Quem tem glicose sabe Tem insânimo É A vontade de trabalhar vem Mas você vai pegar e trabalhar Dá aquela coisa ruim no corpo Eu nunca tive isso Então desde que eu fui lá Às vezes é um remédio Que ele passou pra mim Tá me fazendo mal Valeu gente Vamos lá Vamos lá Vamos passear um pouco Vamos ver se o parceiro O Matheus vai tá lá Pra você conhecer eles Ou vocês Conhecer ele A gente quer também Vender a casa Pra ter um ponto fixo Com os produtos É uma lojinha Fazer uma loja Vender a casa Fazer uma nossa outra casa E uma loja, né? A gente vender nossos produtos Expôs os produtos É nosso trabalho Os clientes É bem melhor É que a gente bota lá Quem quiser buscar Vai buscar lá Nosso produto Tem muitos clientes nossos Que vai lá pegar Então Eu vendendo ali Na beira de uma pista Bota lá Ficar sossegado Nosso canto A gente tá ficando velho, né? A gente tá ficando velho já Pegar estrada Estrada cada vez piorando Cada vez ficando mais Perigosa Então É isso aí Tá na mão de Deus É, vambora Vambora lá Velho lobo Hoje, meu amado Nós estamos passando Pela BR 101 É um trajeto Mais Mais perigoso Aqui da nosso trecho Mas porém Mais rápido também, né? Na volta Com certeza Eu vou passar por dentro Tá É mais perto Por dentro Mas porém Tem mais quebra-mola, né? Mas Pelo caso Do negócio Do pareciga Pareciga Tem uns três parecigas Nessa BR De lá pra cá Então Vamos passar por dentro Vambora, né? Com a graça E a nossa Com a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus venha Meu sol Nosso dia Nosso trabalho A nossa vida Amém, meus amados irmãos Que proteja vocês aí Dessas máquinas Que proteja nós Dos perigos do asfalto Que proteja cada um de nós Os caminhoneiros Todos nós, né? Amém Vambora Aí, meus amados Quais chegando O poço fiscal Onde eu passo Com a mercadoria E a outra vez Eles queriam Engarrar Minhas cadeiras As cadeiras Pavão Vamos ver se Dessa vez Ele não perdura Apesar que as cadeiras Já é de alto valor Igual eles falaram Não é artesanato Já era coisa De alto valor Aí precisa De nota fiscal Mesmo assim Eu passei Sem nota fiscal Eu tinha carteira Da artesão, né? Carteira da Anderes A Anderes, né? Anderes Vem procurar Aí no lugar De vocês É a Anderes Eu vou passar No vídeo certinho Porque as pessoas Que é artesão Essa carteira Ajuda muito Você não precisa De emitir nota Emite nota fiscal Para artesão Igual eu Eu viajo muito Pessoa Passar nota fiscal Toda vez Quanto eu não vou pagar Então a Anderes Ajuda muito a gente Aí eu vou estar Passando para vocês Também Tá bom? Essa aqui é a carteirinha Que eu vou falar Para vocês Esse dá para ver Um bonitinho Tá vendo? Pega o nome Certinho Tá vendo? Isso aqui ajuda Muita gente É Passar É posto fiscal Ou essas coisas Pode ter assim Dá para ver Bem bonitinho Entendeu? Vou filmar direitinho Aí eles conseguem Entrar no site E vocês conseguem Estar tirando Essa carteira Para ajudar vocês Para fiscal É fiscal Até do seu próprio lugar Entrar ali Você está postando Não sei negócio Lá na frente De sua casa Passa um fiscal E te incomoda Aí você mostra a carteirinha Não Eu sou aqui Eu tenho licença Eu posso rodar Um Brasil Tudo Brasil inteiro Brasil todo De ponta a ponta Ninguém Ninguém tem direito De me parar Não Parar Mostrar a carteirinha Isso aí é o certo Ir lá Mostrar a carteira E não Vai lá Libera Não passar Para fora Da Da Poço fiscal Entrar no Poço fiscal Igual eu faço Ali vou mostrar Como é que é Já está chegando Tem gente Sempre Trem Pessoas Que são assim Nochinha também Metida de se lidar Pessoas assim Runtos de se lidar Né Eu sempre Passei aqui Passei a noite Aqui uma vez Eles me pararam Queria pegar Minha mercadoria Qualquer jeito Bom dia Artesão Sempre passa aqui Nunca parou Bom dia Aqui filmando vocês Aqui tem problema Não É canal do YouTube Não vai lá Boa viagem Valeu irmão Vendo meus amados Sempre tem que parar Ser educado Né Queira ou não queira Mas são a lei Então tem que respeitar As leis Igual eu falando Tem gente Que são uma pessoa boa Tem gente Que quer olhar Ver se tem Alguma mercadoria De alto valor Gente fala Alto valor Embaixo Aqui eu estou Acostumado Passar direto Vambora Está quase chegando Gente Aqui ó É o início É o poço fiscal Aqui ó É o início De Campos Do Botacar Né Agora daqui lá dentro Não vai ter chão Que força ainda Vambora Vamos que vamos Né Na graça de Deus Vem meus irmãos Aqui ó É praticamente O centro O centro De Campos A gente passa nos prédios Ali para mostrar Um pouco mais Vambora Está chegando Eles vão atravessando O campo já Esse horário aqui Meu irmão Passar aqui em Campos É muito ruim É muito ruim Eu gosto de passar aqui Nesse horário Aqui Nessa BR Aqui Aqui é que vai para o Rio de Janeiro Né BR-101 Aqui é um trânsito Agora é nove horas Nove e quarenta Então é muito trânsito horário Agora já vou entrar aqui E sair fora da BR-101 Para a gente pegar A vi Que a gente liga Lá no pastor André Pastor Matheus Bora Bora Vamos Em nome de Jesus Nosso prédio Em trezentos metros Mantenha-se à esquerda Para continuar Depois vire à direita Da avenida Tocos de Barros Vire à direita Da avenida Tocos de Barros Aí ó Que BR-101 Também voltando Sentindo A nossa Nossa casa Da Ipava Né Na cidade Agora pegando a avenida Aqui Vambora E aí meus amados Chegamos agora Quem está filmando Na câmera agora É eu Chegamos aqui No outro Paravidino Aqui não tem como Mostrar como Tem igual o Paulo Brum Pede para mostrar Como vai vender Mas isso aqui é entrega Você viu que a carga Estava alta Ah não Eles não viram Que a carga Estava alta não Né A gente deixamos Lá no pastor André Esquecemos de filmar Porque também O pastor André Estava na Correria Feroz Um monte de caminhão Chegando para descarregar Acabamos esquecendo Aí ó Estava alto Agora eu deixo aqui Um pouquinho O pastor também Mostra aqui Môné Outra vez Outra vez Esperar o pastor Vim aqui Para a gente Mostrar tudo Aqui da outra vez Vem tudo também Nossa mercadoria Só tem que ir ali Um pouquinho A gente cachepou Não dá para filmar Não dá para filmar Puxar Não O zoom Não Olha o que sobrou Foi isso aqui Né Ó Quatro caixinhas E seis Esse aqui ó Eu fui marrar Com força Arrancou Os pinos E pinos grandes Pregados dos dois lados Arrancou É porque eu puxei E eu não vi As caixinhas arrancando Então Aí vocês que moram em Campos Aqui Aqui no Botacais Faz uma visita aqui No pastor Matheus Pastor André Horto Parabidino Horto Parabidino Que tem nosso produto aí Vai entregar tudo aqui O restante Né Valeu E esse ele trouxe tudo a mais Ele pediu isso aqui ó Moleque As casinhas Passarinho Trouxe a mais Parnel Trouxe a mais Tudo que eu trouxe a mais Tudo a gente traz a mais Valeu Aê meus amados irmãos Irmãs Esse é nosso pastor aqui Pastor Matheus Né O Gabinho Igual eu falo com vocês Sobre fé A fé é Uma nova montanha Eu sempre falo Com vocês no canal Ele me pediu Um pouquinho de cada coisa Mas eu sempre Trago o dobro E ele ficou com tudo Graças a Deus Que Deus vai honrar ele Do jeito que ele está me honrando Deus vai honrar ele o dobro Honra mesmo Amém Sempre Eu quero apresentar ele Ele vai deixar Uma palavra pra vocês Ele vai deixar O endereço daqui De vocês Do horto dele Que Parabidino Ele vai deixar O endereço também Das congregações Dele Pra você Daqui de Campos Fazer uma visita a ele Que você vai ver O que é benção Se você está passando luta Dificuldade Não perca a fé Não perca a esperança Entendeu E outra Nunca para de sonhar Verdade Quem para de sonhar Agora eu falo Já está morto Deus fala Deus fala Eu faço Mas você que parou De sonhar Então não pare Tá bom Vai deixar com ele Para falar um pouquinho Com vocês Um prazer Estar falando Com cada um De vocês Que hoje Nossa voz Chegar do julho Que possa abençoar Continuem a lutar Continuem a lutar Continuem a crer Continuem a ter esperança Porque a nossa esperança Não está na nossa força Não está nos momentos Que passamos Sejam bons ou ruins A nossa esperança Está em Deus Glória a Deus Pois ele é a nossa força Nosso refúgio Ele é o nosso baluarte Amém Então que Deus abençoe vocês Nossa igreja Ela está na rua André Luiz Número 13 No Jardim Carioca Temos também no IPS Na rua Maestro Lourenço Soares Número 101 E também em Pernambuca Indo para a lagoa de cima Então que possamos estar juntos Independente de qual igreja você for Ou se você não tem religião Também Busca a Deus Que Deus Ele é independente de religião Ele sempre ouve a oração Dos seus filhos Amém Que Deus abençoe vocês Prazer falar com vocês Que Deus abençoe Estamos aqui com o Julinho Com a Neia Parceiros Amigos e irmãos Amém E juntos Estamos lutados e vencidos Grande abraço Deus abençoe Amém Valeu gente Daqui a pouquinho Pé na estrada E embora pra casa Vem pastor Tirar uma foto aqui Pra eu botar na capa Depois Aí o pastor André Aí meus amados Voltando pra casa agora Em nome de Jesus Passando por dentro de campos aqui É Pastor Matheus Deixou uma mensagem bonita Por isso que eu falo com vocês A gente A gente deu uma encomenda Pequenininha A encomenda que ele fez Primeiramente lá Era pequeno Não valeu nem a pena Trazer aqui mesmo assim Com pouca coisa Mas juntando um pouquinho De um e um pouquinho Do outro Deu E eu trouxe mais ainda Então Valeu a pena demais 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 É só pelas palavras Bonito que ele mandou Até que enfim Que vocês conheceram Pastor Matheus É difícil achar aquele homem A gente sempre fala Pastor Matheus Nos vídeos Dessa vez Vocês conheceram Pastor Matheus É difícil É difícil achar ele Difícil Deus abençoe Ele é um homem Hoje são quatro lotes Hoje ele cresceu Prova é Deus Ele trabalha Ele merece Ele tem fé mesmo Ele é um homem Então igual o pastor André Pastor André também Não é outro Ele é guerreiro Igual nós também A gente fala assim dos outros Mas nós também somos guerreiros Todos nós somos guerreiros Vocês também são guerreiros Porque vocês estão de pé ainda Porque vocês são guerreiros É A gente dá aquela baleada Dá aquela É Me fala Cambaleada Mas a gente está de pé Igual o bambu verde Balança, balança Mas não cai Deus sustenta Então Deus sustenta Deus é nossa raiz Deus é o nosso tudo Amém? Vamos embora Passaram o pastor André ali Aí meus amados irmãos Rapaz Que chegamos Esquecendo de finalizar o vídeo Já damei banho Já fiz o café Aí né Esquecendo de finalizar o vídeo Vocês me perdoem Graças a Deus A viagem foi benção Que a honra e a glória Do nosso Senhor Seja com nós Com a gente Com cada um de nós Tudo que a gente fizer Que Deus venha abençoando Vocês também A cada um de vocês Eu agradeço muito a Deus Por ter colocado Pastor Mateus Pastor André Na nossa vida Cada um do nosso cliente Cada um de vocês Do canal Muito obrigado Pela força Pelo carinho Amanhã a gente está Entregando mais vídeos Para vocês Eu dei uma paradinha Assim né amor Porque a gente teve Que produzir A gente tem que produzir Graças a Deus Conhecer mais um Lá dentro da floricultura Mesmo Do pastor André Do horto dele lá Conhecer mais um cliente Ele pediu Para mandar fotos Do nosso trabalho Que eles vão gostar Eles gostaram muito Muito E o pastor André Também ajudou muita gente Pastor André Não Pastor Pastor Matheus Venho agradecer Cada um de vocês Quem puder Compartilhe Se inscreva Vou deixar lá No finalzinho Lá do O Pix Quem puder ajudar A gente também ajuda Não pode ajudar Nosso canal Nós não temos Não temos patrocinador Por enquanto Então a gente precisa Muito da força De vocês Obrigado aí Por tudo É que eu venho Agradecer Cada um de vocês Pela força E estão chegando Quais os 18 mil aí Valeu Forte abraço E um beijo 18 mil inscritos 18 mil inscritos É 18 mil inscritos Valeu Obrigado Por tudo Pelo carinho Pela força Pelo comentário Maravilhoso Tamo junto Tamo aqui até agora Primeiramente é Deus E depois São cada um de vocês Obrigado Por tudo Valeu Tchau